Música Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt E sim, pela terceira semana consecutiva vamos falar acerca do grande evento do Wrestling Português, o CTW Incidente Internacional, que significou o regresso do Wrestling Português à ação em ringue. Há duas semanas atrás tínhamos aqui feito a antevisão do evento, na semana passada fizemos a análise, hoje vamos rever com muitos vídeos, muita ação, vamos rever os grandes momentos, momentos curiosos também, que o CTW Incidente Internacional 3 nos trouxe. Vamos começar então e rapidamente com o primeiro combate, o combate entre Lou Ibérico e o Espanhol Rissó. E logo ali na primeira metade do combate, depois do público muitas vezes ter uivado para o Lou Ibérico, ter feito um AÚ, o lobo mostrou-se farto dos uivos do público e deixou isso bem expresso. Vamos ver. A verdade é que este combate entre Lou Ibérico e o Rissó foi um combate extremamente equilibrado, como poderão ver nesta sequência a seguir. E a verdade é que este equilíbrio se manteve e vejam no segmento seguinte este suplex do Espanhol Rissó, seguido de um cutter de Lou Ibérico. Além disso, este combate teve também um festival de shops, é verdade, um festival de shops, como podem ver no segmento seguinte. E aí, aliás! E aí, gente! T 머�bs, t espacio, cobra me blasfino! Tchau, t 좋아요! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Outro grande momento, esta sequência do espanhol Rizzo. E depois desta sequência de Rizzo, o momento em que o espanhol viu os seus huevos, sim, é exatamente o que estão a pensar, os seus huevos serem atacados por Lobo Ibérico. E por último, para terminarmos os momentos do combate entre Lobo Ibérico e o espanhol Rizzo, o momento em que Lobo Ibérico faz finalmente Rizzo desistir. Rizzo! 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 E passando ao combate entre The Student, abriu I. Hendrix, um combate que naturalmente teve shenanigans por todo o lado, mas a verdade é que antes das shenanigans começarem, abriu I. Hendrix tiveram um combate eminentemente técnico, como estas imagens provam. E a verdade é que a Abriu conseguiu repostar, como podem ver, na sequência seguinte. Boa noite. Mas a verdade é que com Hendrix as shenanigans teriam mesmo de começar e por isso vejam estas imagens. A verdade é que com Hendrix as shenanigans teriam mesmo de começar e por isso vejam estas imagens. O momento que vamos ver. E na parte final deste combate todo o domínio de Abreu fez com que Hendrix se conseguisse ou só se conseguisse refugiar fora do ringue como vamos ver a seguir. Aplausos 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 Já o combate entre Cláudia Bradstone e a espanhola Maria de la Rosa foi um combate extremamente equilibrado. Aplausos Estas imagens não deixam mentir. Aplausos 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 E para terminar o combate entre Cláudia Bradson e Maria de la Roça o momento em que a Cláudia faz desistir Maria de la Roça e se torna a nova candidata principal ao título do CTW com a vitória sobre a Espanha. Já o combate entre Red Eagle e Ricky Barceló viu um Espanhol em modo badass. Estas imagens que vão ver a seguir mostram isso mesmo e não deixam enganar. Ricky Barceló entrou como babyface mas saiu como um heel total e estas imagens não deixam enganar. E aí E aí E aí Vámonos, vámonos! 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 As imagens que vão ver a seguir já tinham sido publicadas no Hoje Falo Eu, mas é daqueles vídeos que se vê sempre uma, duas, três, dez, vinte vezes. O suicide dive de Red Eagle, um dos grandes momentos do CTW Incidente Internacional. Vamos vê-lo ou revê-lo. Red Eagle, Red Eagle, Red Eagle, Red Eagle, Red Eagle! Red Eagle, 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 Red escuela! Segundo filho doほどro? Red Eagle esteve muito perto da vitória frente à Barceló quando tentou a sua bridge junto às cordas no momento que vamos ver agora. Já Ricky Barceló deu imenso trabalho a Red Eagle e num ponto de combate conseguiu um cutter sensacional e é esse cutter que vamos ver de seguida. No entanto, o combate entre Eagle e Barceló pelo título europeu não chegaria ao fim. Seria interrompido e seria interrompido por quem? Hendrix, claro, num momento que vamos ver então a seguir. You the pas! You the pas! You the pas! You the pas! E depois de Barceló falhar O Flying Halbo Drop Depois de Red Eagle Não conseguir o Brain Buster Que lhe terminaria com toda a certeza ao combate Deu-se a interferência então De Hendrix E de seguida o domínio dos Heels Perante estes dois heróis E com a crowd Totalmente em polvorosa Como as imagens a seguir De Monstros E não poderia existir melhor imagem Para terminar esta edição Do Espaço do Fontes Do que o final do show Com Abreu a sair em grande Abreu e Red Eagle naturalmente Mas Red Eagle deu o Spotlight A Abreu E Abreu sai como o grande herói Deste evento São as melhores imagens Para terminarmos esta edição Do Espaço do Fontes Vejam toda a programação Do Smartdown e do Wrestling.pt Nós voltamos então Para a semana Fiquem com as imagens De Abreu Como o herói deste CTW Incidente Internacional 3 I don't think so I don't think so I don't think so So We have a nice air off Goodbye Hendrix No pay for you Ladies and gentlemen The winner of the match Is Red Eagle E S.A.R.O.O.O.O.O.O Aplausos